BEM VINDOS SENHORES A MAIS UM VIDEO NO CANAL DO CAWEMORA Estamos na pista de Brand Hatch na England, United Kingdom e a gente tá brincando de BMW 12.0 Fix It, a categoria, o campeonato, sei lá o que, do iRacing que são corridinhas de 12 minutos, setup fixo, coisa mamão na chupeta total Só pegar e andar e tentar manter o carro na pista, que é a parte mais difícil E... enfim, é isso, acho que é um dos... um dos... uma das séries mais tranquilas do iRacing no sentido de pegar o carro e andar A aplicação fica só nessa parte de tentar manter o carro na parte cinza da pista Eu odeio o Brand Hatch, assim como eu odeio todas as outras pistas do Universo, com exceção de Taladega, na Taladega eu sou bom, é muito difícil Taladega Vambora, vambora, vambora Qualify, duas voltinhas nessa primeira curva Fui mal, mais 17, estamos bem Fui bem, hein? Ui, eu fui bem agora, meu Deus do céu Meu Deus Mais ou menos, mais ou menos Uh, curva linda É o seguinte Eu suspeito que o Sprint Off Field dessa corrida tende pra lá de 3 mil Eu sou o piloto mais fraco do grid Então Vocês estão vendo ali que eu sou o carro número 20, de 20 no grid? Então, qualquer coisa aqui Que não seja a última posição, já vai estar muito acima do que eu consigo fazer Além disso O meu iRacing Que é a métrica que eles usam Pra ver o quão bom eu sou Tá muito tunado por conta das corridinhas de Mazda Que eu faço Nossa senhora, tá bom Vambora Cara, tá bom Uh, 1.28, cara 1.28, isso mesmo Errei Tudo bem É, essa foi pra sacola Aquela lá foi na sorte só Talvez eu não passe tanta vergonha no grid É, como eu ia dizendo Eu sou o piloto mais fraco do grid Tô em décimo por enquanto Eu vou ficar em vigésimo, provavelmente Vamos tentar pelo menos terminar a corrida, né, cara Faz tempo que eu não faço uma corrida no iRacing Que eu Que eu termino ela Pra não me envolver em pancadaria O que eu tô achando é que Pelo strength of field aqui Pela força do grid Eu tô no top split aqui Na primeira divisão Aí é sacanagem Ih, não dá nem graça Vou tomar a volta nisso aqui Eu tenho que ter nego com mais de 6.000 de iRacing Três vezes mais do que eu É isso aí São duas voltinhas Eu vou continuar dando voltas aqui É uma dica Preciosa do canal do Turco Pra você, de graça aí, ó Sempre que você acabar de De fazer o qualify Continua dando voltas Se você não tiver que se preparar Em nada pra corrida Não tiver que ajustar alguma coisa no carro Ou ajustar alguma coisa na sua urina, por exemplo Que é sempre importante em corridas longas Fica aqui dando voltinhas na pista Porque Ajuda no seu safety rating Então É isso Uh Só não Só não vai ficar andando Malucamente E Bater o carro Sai da pista Que aí você perde tudo o que você Tentou fazer Eu fico dando voltinhas aqui Ah, umas duas, três rodas Sempre ajuda Além disso Ajuda A entender mais a temperatura da pista O comportamento do carro Nessa temperatura Ver como que tá o desgaste do pneu Desgaste do pneu É bom A gente vai ficar parado Nos Nos boxes mesmo Tentou fazer A gente vai ter música na corrida, hein, vamos ver Eu vou cantar Remédio Demás Matanza, Matanza me dá sorte Toda vez que eu canto Matanza, eu fico no top 5 Mentira Mas eu termino a corrida Acho que faz uns 4 anos que eu não ganhei nada no iRacing, cara A última corrida que eu ganhei Foi em Daytona A pista de Daytona A corridinha de Mazda Estava timindo Entrei, fiz a pole, volta mais rápida Liderei todas as voltas e ganhei Jesus veio e colocou a mão na minha cabeça e falou assim Destrói todo mundo, turco Infelizmente depois Jesus me abandonou Minha vida Eu não vou terminar essa voltinha aqui, não Vamos encostar ali na frente Vou fazer só mais umas curvinhas aqui Que deve estar acabando já o tempo de qualificar É isso aí Vamos para os boxes 14ª posição, cara Sabe o que isso significa? Que eu vou ser ultrapassado por todo mundo na corrida É, vamos para o grid Não tem nada para fazer Certinho aqui, vamos embora Ai meu Deus É a hora da corrida Ah, tem, tem É, corrida Largada Largada lançada Você vê eu tanto cansei sobre essa corrida aqui Achei que era largada parada Mas, né Não, mas tem que dar uma volta inteirinha Cara, tem que dar uma volta inteirinha atrás do Sapticá Pra que isso, meu Deus Pra que isso, aí Coloca ali na metade da volta Vambora Preciosismo Meu R... Nossa senhora, que difícil ajustar isso aqui Meu RPM ali, meu ponta-giro Está desligado Fui tentar ligar ele com o carro Já no servidor aqui Mas aí eu vi que estava fora da tomada E aí eu fiquei com o príncipe É a vida Nossa, que demora, cara Está andando, está andando Meu Deus do céu, está andando E agora? Não tem mais volta Não tem mais volta Descendo o pneu Eu acho que eu não passo dessa curva Estou com a pintura do clube do volante Fazendo o clube do volante Passar vergonha Tem muito piloto bom lá Preciso de pilotos Pilotos Espetaculares Como eu Pra Manter o nível Uh Feia E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu não vou sobreviver. Calma, sobrevivi. Tô vivo. Cadê no mim? Zero X. Meu Deus do céu. Uh, cuidado. Cuidado. O maluco atrás de mim, esse cara tá auriçado. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Parte mais tensa já passou. Agora é. Pé na porta e soco na cara. Vamos lá. Ui. Não. Esse freia e acelera que é um perigo. Ó, vambora. Vai, querida. Você tá muito, muito na estira. Provavelmente perdi umas quatro posições já. Queria dizer que foi muito bom andar sem, sem útil, né? Mas a gente tá se encaminhando pro nosso... Lugar de fala. Vamos lá, perdi duas só. Vamos lá. Tá acompanhando. Faz ideia do tempo que eu vei Desde o dia que você atirou em mim Uma bala pelas costas, traidor Dei morrer... Opa! Foi por isso que ansios eu esperei Pelo teu dia de aparecer aqui E te mostrar o que é que foi que eu planejei Nesse tempo em que você ficou aqui E o diabo prometeu você pra mim Eu prometi que eu vou fazer você sofrer Eu tenho eternidade toda pra fazer Isso dá pra ficar pior Oh, meu Deus! Passamos mais dois carros E recuperamos a nossa péssima quarta e digníssima posição Segunda volta, só sucesso Mais uma coisa que eu devo admitir Nessa vida quando morre é de uma vez Daqui do inferno não tem jeito de fugir Vou te explicar agora o que você fez Eu tava bem naquela mesa de salão Com um maldito jogo bom na minha mão Mas o marcar que eu não fazia 21 Mas não com a bala atravessando o meu pulmão E o diabo prometeu você pra mim Eu prometi que eu vou fazer você sofrer Eu tenho eternidade toda pra fazer Talvez eu corresse melhor Mas quem se importa? Opa! Mas aí não Tantar um giro desse jeito Não, turco! Se concentra, meu querido Uh, meu Deus! Olha o perigo Tô durando muito já Três voltas Tá na hora de eu bater Tá fazendo, turco? O que você tá fazendo, turco? Ah, meu Deus do céu Fica na pista Calma, 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 calma Calma, calma, calma Espera Esse maluco atrás de mim vai dar bosta Esse maluco atrás de mim vai dar bosta Uh, uia, sem x Ai, nossa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ninguém bate direito nessa corrida, né? Tá vendo? Tenho certeza que isso aqui é um top split, cara Ninguém bateu ainda Ninguém bateu de verdade, assim Só umas rodadinhas ali Ó, foi só falar Tá vendo? Ninguém bate Quando só no máximo sai da pista Aí não dá pra ganhar posição Se eu não ganhar a posição De quem bate Vai pra fora da corrida O que eu vou fazer nessa corrida aqui? Nada O Zé bonitinho ali de trás Ficou pra trás? Não, tá voltando já Nossa senhora O cara tá rápido Trima Uma barata voadora pra cima de mim Sai daqui, meu querido É um inseticida Na tua cara Uh, não Aí não Aí não 2x Bom Vamos sobreviver com 2x aí Vamos lá Vamos lá Eles ficam tretando ali na frente, talvez eu consiga chegar, mas vamos falar a verdade aqui. Você não achou que eu ia sobreviver até essa volta, né? Então, chupa essa haters, chupa haters. Essa senhora acha que ele ia tentar por fora. Quando o cara coloca o carro por fora na curva, ou você tira o pé e corre o risco de ser humilhado sendo atrapassado por fora, ou você liga, ou foda-se. E seja o que Deus quiser. Eu sou cagão, então às vezes eu tiro o pé. Queria dizer que eu queria que fosse o contrário, mas eu sou cagão. Mas ali ele também foi cagão, então dois cagão foi de boa. A gente fora da corrida já. Tá bom pra mim. A gente tava atrás de mim, então foda-se. Foda-se. É, obrigado. Tá bom, tá bom, tá bom. Volta seis, cara. Tá bom. Ixi. Calma aqui. Calma. Ah não, meu querido. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não, cara. O cara bateu em mim. Ia sacanagem. 4x. 4x. Passei já. Agora meu safety rating vai lá pra casa da carambola. O cara vem muito a foito. Eu não vou deixar passar, mas eu não vou também ficar fechando não, porque... A donzela aí tá brava. É muito mais rápido que eu, mas você tá atrás, meu querido. Calma aí. Ninguém mandou. Consegui fazer um tempo mais lento do que eu no Qualify. O diabo prometeu você pra mim. Eu prometi que eu vou fazer você sofrer. Nananana. Ia. Ia. Ui. Ui. Meu Deus do céu. Mas isso aí também, né Turco? Aí você não colabora. Vai lá. Vai lá. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ele chegou. Ui, errei. 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 Ah, meu deus do céu. Ah, vai, querido, vai, 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 vai Ah Meu do céu Senhora Como que vocês ficam até aqui, cara? Pra ver esse lixo de pilotagem Ó, o cara quase rodou Queria que tivesse rodado Eu ia mirar no meio dele, ia sair da corrente Mas ia me vingar Sou muito vingativo Coitado Fez nada de errado, só deu um toquinho em mim Que eu também tava lento pra caramba na turma Tá tranquilo, tá tranquilo 24,5, Jesus Eu fiz um 21,8 no qualify, né Sim, ele é mais rápido que eu É, muito mais rápido que eu Muito Extremamente mais rápido que eu Aí não Talvez sim, ó Não sei Agora não sei Tava com Tinha um argumento aqui, mas Vamos deixar quieto Meu Deus do céu Menos de dois minutos De corrida Vamos Vamos Vamos, vamos, vamos Será que vai dar uma bandeira branca agora? Bom dia, né O cara atrás de mim Tô aqui em 16º 18º na corrida Largaram 20º Mas é aquilo É sacanagem Ah não, vou falar sério agora Eu não sou Eu não sou Bom Nunca vou ser bom na minha vida Nisso aqui Aliás, quase nada Cadê a bandeira branca Cadê a bandeira branca? Bandeira branca Mas é sacanagem Colocar nesse grid aqui Um 7000 de I-H Não dá Eu não treinei direito Nisso aqui Não sabia nem que era Largada lançada Nunca fiz uma corrida com esse carro Deu azar Se tivesse caído no Na divisão anterior Na divisão Na divisão 2, provavelmente Eu tava ali brigando Em décimo Talvez eu tinha batido Talvez não Eu ia poder fazer um sucesso aqui Mas não Colocar nesse grid aqui Tem nego com 7000 5000 4000 Tô aqui agora resmungando Mas tá bom, ó Tá bom Terminando a corrida Então chupa haters De novo Chupa haters É gostoso esse carro de pilotar Senta fixo ajuda bastante Porque você foca só Nossa, quase eu fui pra fora ali Você foca só na pilotagem Que é mais legal Recomendo Quem tá com pouco tempo de treino Ah, quem quer fazer uma corridinha rápida É legal É isso aí Ah, não foi ruim, vai Podia ser pior Podia ter batido Fiz um qualifier muito bom Acho que O meu problema foi esse Se bem que eu duvido Que eu teria conseguido Opa Ah Se bem que eu teria conseguido Ultrapassar Eu duvido que eu conseguiria Ter ultrapassado alguém Nessa pista aqui Porque além de tudo Ela é difícil Pra fazer ultrapassagem Não tem uma reta seguida De alguma curva muito fechada A gente vai ter essa reta oposta aqui Essa reta aqui Mas depois tem duas curvas Perigosíssimas ali De alta velocidade Então Eu não ia conseguir passar ninguém Eu ia bater Eu ia ficar nervoso Jogar O volante no chão Tirar as calças E pisar em cima Então tá bom É o que temos pra hoje Levar os sarros Até o box Isso aqui também Ajuda a não Perder tanto Safety rating Ou até ganhar Safety rating Quando você não toma Tanto X Que eu também Nessa corpidinha Porque pelo menos Um 0.1 ali Eu comprei Muito legal Gostei Senhores Espero que tenham gostado Do vídeo Deixa like Comenta Compartilha Espalha Fake news No whatsapp E se eu não Gravar mais nenhum vídeo Até lá Feliz natal Pra todo mundo E a gente se vê Provavelmente daqui Alguns dias Num próximo vídeo Beleza? É isso aí Uh Sai Ah, tá aí É o que temos pra hoje Beleza? Ah Fazer o que? Falou pessoal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau